Os outros lá na casa Você vai ser o Senhor com o seu melhor agora Se você quiser dançar Deus na presença do Senhor Se quiser saltar, salte na presença do Senhor Os outros lá na casa Dois filha de pentecoste De novo atrás em um chão Foi Deus quem mandou o vento E o vento ofereceu Era corpo pra todo lado Era praza viva e poder E quem sabe não é o dia De pentecoste eu quero ver Mas no dia de pentecoste De forma a paz e cheira Deus quem mandou o vento E o vento ofereceu Era dor em outro lado Era praza viva e poder Quem sabe não é o dia De pentecoste eu quero ver 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 Olha só Eu tô achando os irmãos meio pra baixo agora Ei! Quem quer ver a glória Levante as mãos assim E se expresse na presença do Senhor Cante comigo assim O povo vai cantar Na casa do Senhor O povo cai 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 O seu poder de Deus Resolva O povo cai 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 Na casa do Senhor O povo cai 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 O seu poder de Deus Resolva O povo cai O seu poder de Deus Resolva A casa do Senhor O seu poder de Deus O seu poder de Deus O seu poder de Deus Pode ser melhor O seu poder de Deus 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 Mais alto no Senhor O seu poder de Deus 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 E Ele tem coisas sobrenaturais a fazer aqui O fogo de Deus chegou Na casa do Senhor O fogo cai, 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 cai